Olá, meus amigos! Seja bem-vindo ao canal da Regina 5. Vocês querem aprender a fazer pão? Regina Ferreira 5, gente! Bem-vindos ao canal. Essa é a senhora Tilde. Ela vai ensinar pra gente hoje como fazer um delicioso pão caseiro, né, senhora Tilde? Sim! Ó, primeiro, aqui o pão, esse fermento é o fermento flash, mas é o melhor fermento pra pão, que o pão cresce. Vou mostrar pro pessoal que fermento que ela usa. Ela usa o fermento flash, né, é o melhor, né, fermento biológico. Fermento biológico fresco, deixa eu ver aqui. Esse aqui, pessoal, que ela usa. Quantos tabletes a senhora vai utilizar se ela tiver? Pra um pacote de farinha, basta um tablete. São quatro tabletinhos que tem aqui dentro. Pra dois pacotes de farinha, ou seja, um e meio, vai dois tabletes desses, duas bisnaguinhas dessas. Mas aí pra quantos pães? Ah, dá um monte lá, dá uns quatro, cinco pães, até mais, né? Tá. Pra dois pacotes de farinha. Tá, e depois no final a gente vai saber que tamanho são esses pães, né? É, pão grande, bengalonas. Aqui está uma colher de sal, uma colher cheia de sal, pra dois quilos de farinha. Que tamanho é essa colher, mais ou menos? Uma colher grande, gente, olha. Essa aqui não é menor, é a colher, é a colher de sopa. Uma colher, uma colher dessa tá boa. É, de sal cheia. Uma colher de sal, um copo de açúcar, um copo bem cheinho de açúcar. Coloca junto o açúcar e o sal. Aí coloca as bisnaguinhas, esse negócio, o fermento. Os tabletes. Os tabletes. Então tem quantos aí? Tem três, seis, sete, tem oito. Oito tabletes. Oito tabletinhas. Não precisa emagar, só eu deixo assim. E agora vem o leite morno. Não pode ser quente, não pode ser frio. O leite tem que estar morno. Despeja tudo dentro. Ô meu Deus. Então, o fermento já está aqui. O sal, o açúcar e o leite morno. Então o que fazer? Coloca um pouco da farinha. A farinha. Gente, a farinha tem que ser dessa marca. Não pode ser qualquer farinha de trigo. Por quê? É, porque gruda, o pão não cresce. Não pode ser dona Benta, tem que ser farinha sol. Farinha de trigo, da marca sol. Que é uma farinha mais grossa pra pão. Então aí você coloca aqui uma metade, ó. Porque tem muita coisa. Muita farinha, muito líquido. Coloca uma metade da farinha assim, aí dá só uma tocadinha. E deixa crescer. Cobre e deixa aqui crescer. Quando ele esfriar, quando ele esfriar o leite, vai mornar, o fermento vai crescendo. Aí ele pipoca assim, ó. Quer aquelas bolhas. Então o que fazer? Quando ele quer aquelas bolhas, aí você começa a pôr farinha e amassar. Coloca também o óleo. Que é importante isso aqui, ó. Tem que ter, como é pra duas, pra dois pacotes de farinha, você coloca meio copo de óleo, ó. Um tantinho assim de óleo, ó. Menos... Com o pequeno, né? É, menos de meio que... Com o pequeno de óleo. Com o pequeno de óleo. Assim, de óleo. Que é pro pão crescer. Tá. Entendeu? Pode deixar aqui um cantinho. E deixa ele crescer. Mas só vai no cantinho? Não, não precisa mexer agora. Não tem que mexer agora. Tem que deixar já pra não esquecer. Já coloca tudo junto. Agora você tampa a vasilha e deixa ele abafado. Uns 10 minutos, mais ou menos. Que aí ele vai crescer. Ele vai começar a criar bolha. Aí é hora de amassar. Deixar ele quente. E tem que tampar com um pano, é isso? É um pano ou senão uma tampa mesmo. Uma tampa, tapoé, uma tampa. Por que isso? Pra ele ficar abafado pra ele poder crescer. Entendeu? Aqui a forma só passa óleo. Só óleo. Não precisa farinha na forma. Não precisa passar farinha na forma, tá? É só passar um pouquinho de óleo, espalhar e deixar a forma untada. Porque na hora que você amassar o pão, você coloca nas formas. Sem precisar farinha. Não precisa colocar farinha. E agora só uma pergunta. Vai ficar por quanto tempo aí esse pão? Ah, um pouquinho uns... Essa massa, desculpa, abafada. Por quanto tempo? Vai ficar uns 8, 10 minutos. Só isso. Daqui a pouco nós começamos a amassar. Ok, pessoal. Então daqui 10 minutinhos, mais ou menos, a gente volta aqui pra dar continuidade, ok? Vamos abrir agora pra ver como é que está o pão. Uau! Esses 10 minutos aconteceu isso? Aconteceu isso, ó. Gente! Olha aqui, como é que fica. Agora aqui... Deixa eu dar o uso na câmera aqui pra gente ver de pertinho. Pera aí, deixa eu ver de pertinho. Olha como que amassa... Olha que maravilha que ficou. Virou um espumeiro. Mas isso aqui é o fermento. Agora o que você fazer... A pia já está limpinha, né? Então, que é pra ir formando aquela massa. E vai mexendo. Cheira forte, né? É, cheira muito forte. O fermento é muito forte. Já está tudo preparado. Aqui está o leite, o açúcar, o sal, o óleo, a farinha e o fermento. Agora, quebrar o ovo, entendeu? Agora quebrar o... Dois ovos é suficiente. Não precisa muito, não. São dois ovos, viu? Só vai colocar os dois ovos. Aqui, ó. Depois que você coloca os ovos, você põe num cantinho. Não mistura o ovo assim, quebrar no meio da farinha. Você não fica os pedaços de gema inteiro. Entendeu? Você faz isso num cantinho, ó. Por quê? Pra não ficar... Pra dissolver bem a gema, virar uma... Um creminho. Pra depois você misturar na farinha toda. Porque se você misturar, quebrar o ovo e já misturar imediato... O que que acontece? Fica aqueles pedaços de gema de ovo no meio. Igual pra fazer bolo. A mesma coisa. Você dissolve, quebra o ovo. E em cima dá um pouco de farinha, aqui na farinha. E aí dissolve no cantinho aqui da vazinha. Entendeu? Dissolve aqui. Aí agora já tá cremoso. Olha. Já fica assim, ó. Já não tem pedaços de gema inteiro. Entendeu? Então agora aqui você pode misturar. Pode misturar. Até misturar em tudo. Toda a massa. Tem que... Agora abrir a outra farinha. Eu coloquei bastante leite pra fazer bastante pão. Bastante farinha. Então agora aqui, ó. Despeja um pouco da farinha. Na pia. Aonde você vai amassar o pão. E já com as mãozinhas limpa, né. Pra amassar. Aqui você já começa, ó. Despeja toda a massa aqui em cima. Porque ele ainda tá mole, ó. E aqui você já começou a amassar. Ele gruda mesmo. Mas daí você vai... Conforme você vai colocando a farinha e vai amassando. Ele vai endurecendo a massa. Entendeu? Ó, vai levando assim. Vai mexendo. Que é pra... Endurecer na massa. Às vezes gruda nos dedos. Você vai tirando. Vai botando a farinha. E eu... Aqui, ó. Poxa, que legal. É. Olha que massa gostosa. Olha. No calor é melhor ainda fazer pão. No frio... Quando você faz ela no frio... Você... Não pode ser o leite muito quente ou morno. Não esqueça que o leite tem que tá morno. Nem tá frio e nem quente. Senão escalda o fermento. Ó. Olha como ele tá ficando a massa. Vai mexendo. Tem que bater bem. Mexer bem. Tem gente que bate a massa. Mas não precisa. É só enrolar. Fazer isso, ó. Vai enrolando. Quando a farinha vai sumindo... Vai colocando mais. Até ele dar o ponto. Quando ele estiver bem... Bem enrolado. Que ele não grudar mais nos dedos. Aí tá na hora do pão. Quando você nota então que ele tá um pouco colado... Você tem que... Botando farinha. Colocar mais farinha em cima. Isso. Bota mais farinha no lugar que tá molhado. E vai amassando. Porque tem o óleo por dentro. Já pra ele não colar. E aí a massa como é que tá ficando, ó. Não fica aquela massa. E o ovo tá bem dissolvido. Que não fica pedaços de ovos. Pedaço de gema do ovo na massa, ó. Entendeu? Quanto mais amassar ele, mais ele... Ele desenvolve, ele cresce. Fica um pão bem fofo. É um exercício isso aí, não? É. Na verdade é um exercício. Haja braço, viu? Mas depois o resultado é bom. Por isso que a senhora tá fortinha, assim, com esses braços. Pois é, Lu. Olha que graça, gente. Ó. Olha, essa tem a habilidade, hein? Ó, não gruda mais, tá vendo? Ó. Ó, quando solta ele... Entendeu? Agora, como eu não comprei o rolo... Você pode amassar com um copo, com uma garrafa. Olha. Agora você faz assim, ó. Pra não ter muita força no... E vai fazendo isso, ó. Deixa espaço aqui, ó. Pra poder esticar ele, né? Ó. Um pouquinho de farinha. E faça isso, ó. Faça a mão, pra não ficar uma farinha muito enrolada. Ó. Muito rápido. Ó. Pode tirar um pedaço pra ele não ficar muito... Muito comprido. Muito cheio. Conforme você vai esticando ele no copo, as partes que tá mais grossas vai espalhando, entendeu? Quando tiver bem espalhado, você vira do outro lado, ó. Pra ele não grudar embaixo. Aqui, quando já tá, ó, começando a enrolar, ó. Aí, você fecha bem aqui por dentro as bordasinhas dele, ó. Vai fechando, já tá enroladinho, ó. Aí, você vai enrolando. Deixa pra cá. Aqui nessa beirada grossa, essas bordas aqui também é grossas. Passa o copo, vai afinando ela. Vai espalhando. Espalhando ela pra cá, ó. Pra na hora de fechar ele colar. Pra não ficar aberto. Niu? Agora aqui, vai enrolando ele. Vai fazendo isso, ó. Aqui na cabeça, faz isso, ó. Dá uma fechadinha. Tipo uma costura. Ah, tá. Só fechou. É, só fechou aqui a cabeceira dele. Fecha pra ele não ficar aberto. Ai, gente, eu achei engraçado. Bem fechadinho. A forma já tá untada. Então, aqui, ó. Já tá o pão bem fechadinho. Olha como ficou. Agora, deixa eu colocar na forma. Aí na hora de assar. Aqui, aqui. Como é que é, ó. Olha o tamanho. Na hora de assar. E agora, tá colocado na forma. Aí, você pega uma faca de... Uma faquinha. E dá uma... Nossa, ela vai fazer três cortes. Uns cortinhos. Olha, eu fiz três cortes cortados. Que é pra ele inchar. Vou passar de pé. Pra inchar. É. Então, esse que já tá na forma, tem que cobrir com pano. Que é pra ele descansar. Ó. Cobre a metade. Aqui, assim, ó. E depois que pôr o outro, cobre os dois. Cobre tudo. Por quê? Pra que ele possa descansar. Depois que ele descansar. Uns 10, 15 minutos. Depende da massa como ele tiver, né. Se tiver muito frio, deixa descansar uns 15 minutos. Depois aí, você liga o forno. Deixa o forno bem quente. E coloca eles dentro. E fica olhando ali. Um minuto. Deixa a forma esquentar. Quando você abrir o forno. Toca a mão na... Tá vendo? É quente. A forma. Aí você desliga o forno. E deixa eles lá dentro no forno quente. O forno desligado. E deixa fechado. Que aí ele vai crescer. Quando passar uns 10 minutos. Aí você vai abrir o forno. Que ele tá enorme. Aí você liga o forno. E já põe pra assar. O segredo é esse. Que tem gente que faz o pão. E deixa. Cobre lá. E fica o dia inteiro esperando o pão crescer. E o pão não cresce. Porque tá no frio. E não sabe que tem que pôr no forno quente. E fechar. Que aí a quentura do forno. Ajuda ele crescer. Entendeu? Boa dica. São detalhes que a gente pensa que não faz diferença. Mas faz. 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 Então ele cresce mais rápido. Se você tiver com mais vontade de comer o pão. Pra fazer mais depressa. Você lembra. Massou o pão. Bem massado. Você fez. Coloca na forma. Coloca um pano em cima. Deixa descansar uns. Uns. 8, 10 minutos. Quando ele descansar. Não precisa nem 10. Acho que uns 5, 8 minutos. Aí você vê que ele já tá relaxadinho. Aí você já tá com o forno quente. Coloca ele lá dentro. E desliga o forno. E deixa ele. Acabar de crescer. Lá e fechar agora uma parte. Não é? É. Novamente. Dar um risquinho de faga. Que é pra ele. Pra ele crescer. O risquinho também no meio? Também. São três risquinhos. Tá. Se é um pão pequeno. Aí você dá só dois riscos. Mas aqui outro carro. Pronto. Então esse já é o terceiro pão. É. Já o terceiro. Tem que fechar bem. Pra ele não abrir. Quando ele assar, ele abre. Aí fica aquela capa dura. Não pode. Tem que tá o pão bem fechadinho. Quando você vai enrolando. Aí você dá uma mexidinha nele assim. Pra ele ajustar a massa. Eles vão crescer. Que vão se encontrar um no outro. Quer ver? Que eles vão encher a forma. Olha só como fica. Tá bem magrinho. Ele está bem magrinho. Daqui a pouco com ele assar. Você vai ver como é que ele vai ficar. Aí tem que fechar, né? Agora pode cobrir com o pano. E deixar descansar. Por quanto tempo? Mais ou menos? Uns cinco minutos. Sete minutos. É. Tem que ligar o forno. Ele já descansou. Ele já dormiu. Já acordou. Já ficou cinco minutos. É isso? Já descansou. Olha como ele tá fofinho. Esse aqui não vai caber. Eu vou até ter que tirar um dali. Porque não vai caber nessa forma. Cresceu bastante. Entendeu? Olha. Ele não vai caber. E depois é ruim até não assar. Porque ficou muito justo. Ficou muito gordo. Olha só. Olha como ficou enorme, gente. Olha aqui. Olha como ele tá fofo. Ela tem a mão boa, hein? Olha só. Agora eu vou pôr esse magrelo aqui no meio. Vamos ver se o magrinho dá certo. Então, pessoal. Mais uma dica aí pra vocês. De que a forma, ela tem que ficar... Ela tem que ser grande. Porque o pão cresce muito rápido. Olha o tamanho que ficou. Olha como cresceu. Olha só. Então, agora que a senhora aqueceu o forno por três minutos, no fogo máximo, 280 graus, né? Sim. Então, a senhora vai colocar, então, a forno. É. Agora aqui, ó. O pão. O pão ali dentro. O forno ainda aceso. Ele tá ligado. Ó. Espera um minutinho. Só esquentar a forma. E depois desse um minuto, o que a senhora vai fazer? Desligar? Desligar e deixar ele crescer. Ah, tá. Vai desligar e ele vai crescer. Ele vai crescer. Mais ainda. No aquecimento do forno. Isso. Desligado. Pronto. Desligou. Desliguei. Agora, com a tintura que tá no forno, ele vai inchar mais. Vai crescer mais. O tanto que ele tiver de crescer, ele vai crescer agora. Aí, quando ele crescer o suficiente pra assar, aí eu ligo o forno e já deixo ele dentro. Não precisa nem tirar. Só ligar e deixar ele assar. Gente, agora está na hora. Vamos ver como é que tá o pão. Porque já ficou dentro do forno. Ele já cresceu bastante. Ficou dentro do forno por cinco minutos. Forno quente, ligado. Depois, botei ele lá. Desligou. Ele tá com o forno desligado. Então, vamos ver agora. Agora. Ó, o magrelinho já ficou gordo. Agora, só fazer o que? Ligar novamente. Eu expliquei pro pessoal de novo. Sim. Porque, às vezes, pode haver um mal quente. Vocês entenderam, né? O fogo está desligado. O fogo está desligado. E, na verdade, só está aquecido. Agora já tá aquecido. Tá desligado. Mas tinha que ser o forno bem quente e colocar lá dentro e desligar. E deixar fechado até ele crescer mais. Agora, a próxima coisa é ligar. A calçada tá ligando o forno. Ligar. Agora, abaixo, né? No médio. É, no médio. No médio. Pra baixo, né? Pra baixo. Pra ele assar. Agora, vamos esperar ele assar. Quanto tempo vai ficar? Ah, uns 10 minutos. É rápido assim? É, eu não vejo, assim, hora de assar. Eu vejo quando ele estiver bem dourado, já bem amarelinho por cima, bem dourado, que eu vejo que ele tá assado aí. Então, a senhora vai olhando aqui, acendendo a lâmpada do forno, pra ver lá dentro se ele tá, é, quando ele tá amarelinho, bem assadinho, e também pode abrir e olhar. Não precisa olhar só pela luz, não. Não é que nem bolo, que se você abrir o forno, ele baixa, não. O pão não tem disso. Porque ele já tá com a massa pronta, entendeu? Aí, você pode abrir o forno e olhar quando ele cheira. Ele dá um cheiro gostoso a casa toda. Fica aquele cheiro de pão assado. Gente, agora vamos ver como é que ficou o pão. Olha, agora vamos ver como é que ficou o pão, delicioso. Ó, olha aqui, olha a parte de baixo como é que tem que ficar. Não pode queimar, tem que ficar assim, amarelinho. Agora, vamos planar pra ver se tá bom? Opa, vamos lá. Hum, essa tá melhor, olha, gente. Ó, olha que delícia, olha como é que fica. Deixa eu pegar a câmera do jeito aqui, porque não tá dando pra filmar direito. Nossa, super macio, gente. Vamos ver? Uma manteiguinha. Que vontade, que delícia. Eita, negócio bom danado, olha só. Tá derretendo, gente. Tá, a manteiguinha tá derretendo, ó. Aperta o pão aí pra todo mundo se sentir amaceio. Hum, que delícia, gente. Eu também quero, eu também quero. Deixa eu botar aqui o pão mesmo, olha, gente. Que lindo, que lindo. Que lindo, olha a massa, gente. Olha isso, deixa eu apertar aqui. Olha, macio, gente. Olha que delícia. Ficou gostoso. Muito delicioso. Que maravilha. Ih, só falta agora um cafezinho quente. É mesmo, né? Vamos preparar um cafezinho aqui, porque esse pão aqui merece um café, né? Olha que gostoso. Deixa eu tirar uma fã. Deixa eu tirar uma fã. Gente, se inscreve no canal pra vocês receberem notícias, dicas e mais receitas aqui no canal Regina Ferreira 5. Olha aí, que lindo, que maravilha. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí da receita do pão da Dona Tilde. E a gente volta pro próximo vídeo com mais dicas, ok? Beijo, gente. Tchau, tchau.